O município de Juara recebeu os técnicos da Seduc para fazer a conferência de todas as linhas do transporte escolar. Eles já estão trabalhando com a equipe da Secretaria há cerca de 10 dias, mas será um trabalho para 15 dias mais ou menos. E essa conferência é necessária para a atualização das linhas, para melhor atender toda a população. Então os técnicos estão encerrando os trabalhos até ser confirmado, esperamos que até na segunda já eles tenham todas as informações precisas do município para levar e fazer toda a atualização junto à Seduc do Estado.